RICARDO RICARDO Tu já não é Nuno? RICARDO Onde é que esse já vai? Este vai exatamente pelo mesmo caminho Está disto a todos, é? Primeiro que és, pois já não te apetece Mas uma cara E tu és um grande otário Estúpido merda Vamos embora lá pra falar Tu fala com a minha namorada Vamos embora Só Não é que é Isto é merda Ah, tu não era preciso tanto Vou lá falar com ela, tá bom? Não, não, não fica aqui a trabalhar que eu vou Tu até qualquer dia vais encontrar ali o teu príncipe encantado Ah, pois, por isso andara Vais-me lá visitar o convento, com certeza Um capiço da corda Estão nas tuas mãos Força Continuas em jogo Estou a pensar numa coisa para o nosso fim de semana Força Porça Porça Por que? Por que? Porque isso é o mesmo que querer parar a chuva Então agora só vai haver sol na minha vida E a todos aqueles que vivem belas histórias de amor Pois é, sempre a mesma merda Por que? 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 Por que?